O governo federal celebra o avanço de medidas consideradas essenciais para a retomada do crescimento econômico, como a MP da Atividade Econômica, que foi aprovada na Câmara nessa semana. E para falar sobre o andamento dessas ações e o que esperar dos próximos meses, a gente conversa agora com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Secretário, essa MP vai mudar de que forma o ambiente de negócios no Brasil? Claro, além de outras medidas necessárias, como a própria reforma tributária. A gente fala muito, aliás, há décadas houve falar do tal do custo Brasil. De que forma isso ameniza um pouco o custo Brasil? Olha, Tiago, durante muitas décadas, ser empresário no Brasil era sinônimo de ser vilão. Os nossos grandes heróis que criam emprego, nossos grandes heróis que fazem investimentos e fazem a nossa economia andar foram vilanizados. Eu me lembro que, inclusive, uma revista de grande circulação, há cerca de cinco anos, a capa era exatamente essa, como o Brasil vilanizava os seus empresários. O que aconteceu anteontem é de uma importância histórica impressionante. Nós tivemos 503 votos na Câmara dos Deputados a favor da MP do Ambiente de Negócios, que é uma grande transformação que tira o Estado do cangote do empresário. Eu vou dar um exemplo. Todos os empresários reclamam, com razão, de muitas arbitrariedades de fiscais, de auditores, que chegam com interpretações cada vez mais diferentes sobre marcos legais. Uma das adições, inclusive, que nós negociamos com o Congresso já, foi que o governo agora tem quatro anos, para que nunca mais, nunca mais, um auditor possa punir um empresário por algo que dependa de interpretação. Só poderá autuar um empresário com medidas objetivas previstas no marco legislativo ou no marco infralegal. Esse é só um exemplo da grande transformação que a medida provisória, e agora, caminhando para ser lei, falta só aprovação no Senado e a sanção presidencial, esse novo marco do Ambiente de Negócios. Esse é só um dos exemplos de mais de 30 melhorias que o próprio Congresso Nacional colocou e as mais de 50 medidas que nós colocamos, que era aquilo que mais atrapalhava o Ambiente de Negócios. Os países que mais crescem na história não são aqueles em que o governo mais faz, não são aqueles que o governo mais planeja, são aqueles em que há mais espaço para o empresário, para a iniciativa privada atuar. E nós estamos vivendo hoje um novo amanhecer no país. O Brasil volta a acreditar nos seus empresários. E com essa medida provisória, as dezenas de medidas, os empresários estão sendo destravados para fazer aquilo que é o sonho de todo empresário, que é crescer, que é gerar emprego. E desde já, muitas medidas que já estão, já estavam desde a Lei de Liberdade Econômica, Marco Legal de Startups e vários outros marcos que nós fomos aprovando nesses dois anos e meio, o Brasil hoje nós podemos ter certeza que torna-se um ambiente favorável a se fazer negócios. Nós éramos 124 no último ranking, devemos evoluir no ranking que está para ser divulgado, mas a grande evolução será divulgada no ano que vem, porque essas medidas, elas demoram um certo tempo para serem regulamentadas. Isso tem um potencial, pelas nossas contas, só a MP de Ambiente e Negócios, de quase 9% de crescimento no PIB no longo prazo. Isso é para se ter uma ideia da importância e do poder de se destravar, de se desacorrentar o empresário. O brasileiro estava desistindo de ser empresário. Por muito pouco, por muito pouco, nós nos tornamos um país em que só valeria a pena ir trabalhar no governo. Os nossos melhores talentos estavam desistindo de ser empresários. Isso é uma transformação, é um novo amanhecer, é o que a gente chama de caminho da prosperidade. Secretário, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo. Denise? Bom dia, Tiago. Bom dia, secretário. Bom, falando nessa questão do estímulo à atividade empresarial, essas medidas, a Lei da Liberdade Econômica, agora a CIMP da Ambiente e Negócios, diminuiu a burocracia, que é um problema seríssimo aqui no Brasil. Agora, já há algum tempo, os empresários estão na expectativa de uma reforma tributária, porque o sistema tributário é muito complexo no Brasil, ele acarreta custos de várias formas, não apenas a carga tributária, que ainda é muito pesada, mas a questão do sistema ser muito complexo, que exige horas e horas para se trabalhar, as mudanças de legislação, disputas judiciais envolvendo isso. E se esperava uma ampla reforma tributária, que simplificasse, pegasse também ICMS, ISS. E aí nós tivemos o bateamento, hoje deve ser apresentada, inclusive, a proposta do governo, que mexe com o imposto de renda de pessoas físicas, eu quero até se confirmar se seria mesmo nesse tom, mas pode vir uma tributação sobre lucros e dividendos, tem algumas mudanças que envolvem a área empresarial, mas não tem aquela unificação. Como é que fica essa questão tributária no que se refere aos empresários? A gente viu que o governo já apresentou a proposta de unificação de PIS, COFIS, alguns setores questionam que pode haver aumento de carga tributária com nova contribuição a ser criada. Eu queria a sua avaliação em relação a essa questão mais específica. Denise, bom dia, prazer falar com você, como sempre. E eu concordo com você que uma das barreiras à atividade empresarial é a nossa tributação. E não é só o sistema tributário, do ponto de vista dos normativos e de todas as regras, altamente complexas para as nossas empresas, mas também a arbitrariedade. Então, eu gostaria de olhar o copo meio cheio agora. Dentro da MP do Ambiente de Negócios, são dados quatro anos para que o governo nunca mais seja arbitrário com as empresas. Nunca mais. Então, hoje, muitas das empresas, com as quais nós conversamos diariamente, se ressentem pelo fato de que uma hora vai um fiscal e autua uma coisa, outra hora vai um fiscal e autua com uma outra interpretação diametralmente oposta. Então, a primeira coisa é a MP do Ambiente de Negócios, com as melhorias feitas junto com o Congresso Nacional, ela dá um período de até quatro anos para que não haja mais arbitrariedade. Então, isso em si já é uma espécie de reforma tributária na prática, porque nunca mais uma empresa vai ser visitada por um fiscal que vai dizer o seguinte, olha, você está fazendo tudo errado. Ele vai ter que mostrar onde é que está escrito aquilo de maneira objetiva. Não pode ter, nenhum empresário poderá mais ser autuado por interpretação. Porque é aí onde há um dos grandes problemas. Isso em si vai ser uma grande simplificação. Em segundo lugar, o que nós estamos fazendo agora, com grande esforço do governo e do Congresso, é uma tentativa de se construir consenso daquilo que é possível para a reforma tributária. Muitas reformas foram tentadas e acabaram sendo abandonadas com o passar do tempo. E pior, algumas delas acabaram resultando em um novo, em algumas mudanças que pioraram a tributação. E isso nesse governo não vai acontecer. Todas as mudanças serão para simplificar, todas as mudanças serão para reduzir a carga tributária sobre as empresas. Ainda que se mude um fato gerador daqui ou para ali, como é o tema do imposto de renda, que eu prefiro não entrar em detalhes, porque o meu colega, o secretário Tostes, vai falar muito daqui a pouco sobre isso. Agora, o importante é que o caminho é para a simplificação. E houve uma escolha de nós nos concentrarmos no governo federal e impostos federais. E aquilo que era mais complexo é o PIS e a COFINS. Extremamente complexo para as empresas gerenciar esses dois tributos. Então, nós estamos indo no caminho de unificá-los. A ideia, no início, era termos uma alíquota única. Chegamos à conclusão, depois de vários estudos, que uma alíquota única aumentaria muito a carga tributária sobre comércio e serviços. Eu não quero aqui anunciar nenhuma decisão ainda do governo, mas ficou claro, nas várias conversas com o setor privado, que nós teríamos um aumento do ONU sobre alguns setores. Isso é algo que esse governo faz questão de não fazer. Nós conversamos muito e estamos ajustando para que a reforma não aumente impostos sobre ninguém. Agora, essa é a simplificação que é possível no governo federal. Só que dois terços da burocracia, dois terços da burocracia tributária no Brasil, chama-se ICMS. ICMS é um problema para o setor produtivo brasileiro, o ICMS. Nós estamos tentando trabalhar junto com os secretários estaduais de fazenda em medidas infralegais, mas o grande avanço de simplificação será com mudanças no ICMS. Qual foi a escolha do ministro Paulo Guedes e do governo federal? Vamos deixar que o Congresso Nacional lide e trabalhe com mudanças que não são de impostos federais, junto com os governos estaduais, que eles é que são a cruz responsáveis por esses impostos. Mas é importante que, no momento certo, a gente avance também com o ICMS. Só que eu prefiro entre não fazer nada, ou até piorar, ou fazer o que é possível, me focar naquilo que é possível para melhorar o ambiente de negócio. Secretário Carlos da Costa, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, secretário. Secretário, tem um ditado que se diz que se não ajuda, pelo menos não atrapalhe. No caso desta medida provisória, ela tanto ajuda como também não atrapalha, não é verdade? Olha, essa é uma medida provisória para tirar o estado do cangote do empresário. Você sabe que outro dia eu estava assistindo na televisão, até recomendo uma série chamada John Adams, sobre o início dos Estados Unidos. E aquele país nasceu com revolta contra o governo que atrapalhava o ambiente de negócios. Desde lá das revoltas de Boston, em Massachusetts, e no Brasil, nós sempre também nos revoltamos, mas nós nos revoltamos de maneira silenciosa. Como é que o empresário brasileiro, desde o início do Brasil Colônia, se revolta contra o governo que o atrapalha? Indo para informalidade. Só que a informalidade tem baixa produtividade. Um dos maiores problemas da baixa produtividade brasileira é o excesso de informalidade. Só que qual foi a resposta de alguns burocratas durante muito tempo para combater a informalidade? Eu vou policiar, eu vou fiscalizar, eu vou colocar mais Estado em cima das nossas empresas que tentam produzir. O que nós estamos trazendo aqui é o contrário. Eu vou tirar o estado do cangote do empresário. Nós precisamos de menos governo. O empresário quer ser formal. O empresário quer fazer tudo direitinho. E a informalidade é a revolta do brasileiro contra um Estado que não deixa trabalhar. O que a MP do Ambiente e Negócios faz, a Lei de Liberdade Econômica e dezenas de outras medidas que nós temos feito, de certa forma silenciosas, nos últimos dois anos e meio. Nós estamos tirando o estado do cangote, deixando o empresário vir para o lado formal. Fazendo com que o empresário tenha orgulho de ser brasileiro, de ter uma empresa num país que ao invés de o atrapalha, ela, ele pode apoiá-lo, como você falou. Perfeito. Secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Bom trabalho e aproveitando, bom fim de semana também. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos.